Não quero interromper O teu silêncio apanha Mas é sorando Que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama Da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descanse minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Não deixe de ver se aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar O seu o seu O seu oxigênio O seu oxigênio Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração 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 Se ofenço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Meu Espírito Move-te em mim O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim 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 Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim 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 Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim 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 Tu toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim 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 Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em me Mix-te em mim Depois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me vender e te adorar Tudo que há em mim Tudo que há em mim Quero te ofertar Ainda é pouco eu sei Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Eu te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Eu adorarei Somente a ti, Jesus Somente a ti, Jesus Somente a ti, Jesus Somente a ti, Jesus Vem agora Espírito Santo Eu estou aqui Deixa a tua unção fluir E me tocar Meu Senhor, meu Rei é teu Este meu coração Vem, recebe hoje a minha adoração Quero ser o pé, viva Em teu altar, meu Pai Minha vida eu entrego Em tuas mãos Mesmo que não há de mim Palavras pra dizer Quando teu amor invade O meu viver Toque minha vida Espírito Santo Vem me envolver Vem me envolver Espírito Santo Espírito Santo E me renovar Espírito Santo Faz o teu querer Espírito Santo Vem me renovar Espírito Santo Espírito Santo Faz o teu querer Espírito Santo Espírito Santo Quero ser o pé, viva Em teu altar, meu Pai Minha vida eu entrego Em tua timão Mesmo que não haja em mim Palavras pra dizer Quando teu amor invade o meu viver Torque em minha vida, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo Vem me renovar, Espírito Santo Faz o teu querer, Espírito Santo Torque em minha vida, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo Vem me renovar, Espírito Santo Faz o teu querer, Espírito Santo Faz o teu querer, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo Amém. O mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os seus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti E espero em Ti Quando você sente medo do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo da vitória te empregar Esse tempo é necessário pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa, descansa, descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem maior Pois só eu sei Só eu sei do amanhã Então recebe um abraço meu Pois da tua vida Cuido de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Começa a sorrir Música Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Filho amado Filho amado Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Eu te levantarei Eu te levantarei Novas vestes Filho amado Filho amado Filho amado Eu te levantarei Rei, restituirei Tuas forças e Te atrairei a mim E Te darei novas vestes, Filho amado Restituirei Tuas forças e Te atrairei a mim E Te darei novas vestes, Filho amado Eu Te levantarei, Filho amado Filho querido Eu Te levantarei, Eu Te levantarei Filho amado Filho querido Filho amado Amém. 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 Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar. A te louvar e glorificar. A te louvar e te amar. Pra te louvar, Senhor. Amém. 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 E te amar Te olhar nos olhos E deixar-me Apaixonar De te dedicar Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não espera em ti Pelas que não creem Eu estou aqui Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Com teu coração Com teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora 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 Estou aqui 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 Espírito Santo vinde Falar em mim Espírito Santo vinde Orar em mim Espírito Santo vinde Falar em mim Espírito Santo vinde Orar em mim Vinde curar, vinde libertar Nossos corações de toda opressão Vinde transformar, incendiar Traz fogo do céu nesse lugar Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Falar em mim E a minha alma Falar em mim Em mim Vinde o céu Falar em mim Vinde a minha alma Tchau, tchau. 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 Cansado, Pai, preciso crer nas Tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livrastes das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar, sou Tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os Teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanimes, filho, eu vim Te consolar, nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os Teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou Te renovar. Na minha presença, Tu vais prosperar. Eu sei que não há nenhuma aprovação maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas Tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livrastes das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Espírito Santo, vem me renovar, sou Tua presença pra me alegrar. Espírito Santo, vem me renovar. Os sonhos de Deus são maiores que os Teus, tão grandes que nem pode imaginar. Espírito Santo, vem me renovar. Os sonhos de Deus são maiores que os Teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando e eu vou te renovar Na minha presença tu vais prosperar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, vim te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando e eu vou te renovar Na minha presença tu vais prosperar Tu és tudo o que eu mais quero Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Enquanto Estou aqui Estou aqui Estou aqui Amém Pai, eu amo Tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me vendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me vendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ver Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tua majestade é real Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me vendo Pois a Tua glória Quero ver Tua majestade é real 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 Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidido a largar tudo e parar Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou la cara? Quem mandou você parar? Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou la cara? Quem é o teu lugar? Quem mandou você parar? Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece sua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar? Quem mandou la cara? Pegue o que ele te entregou Quem mandou você parar? Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou la cara? Pegue o que ele te entregou Quem mandou você parar? Volte para o mar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Nada de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo levantar Esse cenário vai mudar A sua hora chegará Há tempo pra tudo Quem mandou la cara? Pegue o que ele te entregou Quem mandou você parar? Volte para o mar No lugar da tua vergonha No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Eu navegarei Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei E ali adorarei Espírito Espírito, Espírito 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 Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus a minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Que desce como fogo Vem quando em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Espírito, Espírito Vem quando em Pentecostes Vem quando em Pentecostes Este tempo Muito novo Espírito, Espírito Espírito, Espírito Espírito Que desce como fogo Vem quando em Pentecostes E enche-me de novo E enche-me de novo Espírito 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 Tchau Brilhante mais que o sol e as estrelas lá do céu Luz que ilumina os caminhos do povo de Deus Maria, estrela do céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Maria, estrela do céu Mãe de Jesus Raio dourado que adorna o trono de Deus Tu és toda cheia de luz Ó linda luz, Mãe de Jesus Luz que reflete os encantos dos olhos de Deus Maria, estrela do céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Maria, estrela do céu Maria, estrela do céu Maria, estrela do céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, estrela do céu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Se a esperança se apagou Se a alma cega e aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Pra essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Se a esperança se apagou Se a esperança se apagou Se a alma cega e aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Pra essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Esposa e mãe tão sofredora Nessa hora de aflição Encaminha a Deus a minha oração Meu refúgio mais seguro Trago a alma tão ferida Santa Rita, iluminai a nossa vida Se a esperança se apagou Se a alma cega e aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Oh Santa dos impossíveis Exemplo de devoção Tira angústia do meu pobre coração Vossa fronte da coroa Vossa fronte leva o espinho Se a dor que o peito habita Se a dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Se não há mais solução Se não há mais solução Traz da dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita 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 Eu me abro ao Teu querer Eu me rendo a Tua voz Quero me submeter Quero conhecer Teus poderes Me arrependo dos meus planos Os passos que irei sem lhecer Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Me arrependo dos meus planos Me arrependo dos meus planos Os meus passos são Teus O meu próximo minuto é Teu Se não for assim Senhor Sem Ti Sem Ti Nada posso fazer Onde posso ir Se o céu que eu procuro só virá Por Tua voz Por Tua voz Se o céu que eu procuro só virá Leva-me Senhor Leva-me Senhor Leva-me Senhor Leva-me Senhor Um dia na Galileia Um homem chamado João Falava com ternura De amor aos seus irmãos Falava com ternura De amor aos seus irmãos Seu rosto resplandecia A paz que ele trazia Fazer e penitência Fazer e penitência Sempre, sempre João dizia Fazer e penitência Sempre, sempre João dizia Viva João Batista Viva o precursor Porque João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador As margens do Jordão João batizava o povo Dizendo que Deus viria Instaurar o Reino Novo Dizendo que Deus viria Para instaurar o Reino Novo As vezes João Se zangava Com os duros de coração Dizendo que já estava Muito perto a salvação Dizendo que já estava Muito perto a salvação Viva João Batista Viva o precursor Viva o precursor Porque João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador Viva João Batista 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.